Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tava, né? Sendo assim Hoenn, o Nova e Galar e em base disso, poderia ser os starters que estão para ser revelados e aí na tela, eu coloquei as opções, sendo que a primeira opção é a mais, que tá pegando mais, assim, o pessoal de jeito por conta que a gente tem que excluir o Oshaw Watch, porque ele já apareceu como starter em Legends, o primeiro Legends, então a gente descarta o Oshaw Watch, e aí a primeira opção foi a que mais pegou o pessoal por conta da ordem, né? Se fosse seguir a ordem, então teria que ser uma coisa meio trickle, conta do grama né? Segundo seria o Tepig e o terceiro seria o Sobol. Eu gosto muito mais da segunda opção, sendo muito sincero que foi a que eu coloquei aí mas são opções que a gente pode brincar em base desses números. Lembrando que a primeira opção é a mais, mais por conta da ordem 358, e aí também a ordem de grama, fogo e água, tá? Mas pode não ser e aí é onde brinca ali, né? com as outras opções. Gosto muito da segunda opção, eu acho ela a que eu, assim, tinha já especulado muito sobre e eu erraria aqui só no Piplup né? E eles colocariam ali o Sobol, que é bem legal também sendo bem sincero. Então a gente descartaria ali o Piplup e colocaria o Sobol. Essa é a minha aposta atualmente, mas a primeira é a que mais tá pegando o pessoal de jeito mesmo quero saber a sua opinião sobre isso. 358 também poderia ser o momento que o jogo seria lançado daqui 358 dias e aí, se eu não me engano, em base do tweet deles, estaria mais ou menos em torno o dia 28 de setembro que cai num domingo aí o pessoal pensou que poderia ser o lançamento do jogo eu acho que não e, bom, o mais próximo disso talvez seria o dia 30 de setembro que aí cai numa terça-feira aí talvez seja um dia interessante mas, de qualquer forma eu acho que não tem nada a ver Outra opção seria alguma coisa relacionada para o Pokémon Shymecko porque ele é o Pokémon 358 e, por fim, temos as somas desses números que, para quem gosta de brincar com numerologia seria a soma de 358 que daria 16 que a gente poderia partir para o PJ e 16 também poderia ser basicamente daqui 16 dias a partir do dia 6 de outubro ter alguma novidade ou 16 1 mais 6 em relação ao 6 de outubro também contarmos com novidades charadas, né? é difícil então eu sou do cara que gosta de do negócio mais escancarado mesmo mas, enfim a brincadeira é essa então pode ser alguma coisa relacionada a isso beleza? quero saber a opinião de vocês lembrando você que quer voltar a assistir o anime Pokémon dá super tempo, tá? se você quiser começar a maratonar agora eu já tenho um vídeo aqui no canal com resumo dos 58 episódios a gente tá partindo agora para o episódio 68 então, assim super tranquilinho pra você maratonar esse final de semana durante essa semana então já deixo aí também a opção pra você conferir Pokémon Horizontes beleza? deixo aqui o resumo no izinho me diga aí nos comentários qual opção você mais gostou? se você fosse escolher um starter em base principalmente da primeira opção que é o que o pessoal tá mais falando qual seria seu starter em base desses três sem saber de evolução nem nada qual você escolheria? bom em base desses três eu vou ser bem sincero eu acho que eu iria de Tepig então é isso acho que Tepig seria a minha opção aqui hein quero saber a opinião de vocês um forte abraço a gente se vê logo logo e é isso aí fui